BOM DE CAMA Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas Davi Fernando te mostrou como é que o bruto faz Agora cês vão ver como é que o bruto faz E não fui eu quem mandei Você pode apurar E o bruto é um buracão E que bora da pressão Tem propaganda de mim Agora a fama esplendou Suas amigas querem meu amor Você eu tô falando que eu sou gostosão Agora elas querem me provar Desculpe a carinha fraca Não dá pra segurar Não dá pra segurar Olha a fama de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas Tanta de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas E não fui eu quem mandei Você fala por aí Que o bruto é um buracão E que bora da pressão Fez propaganda de mim Agora a fama esplendou Suas amigas querem meu amor Você eu tô falando que eu sou gostosão Agora elas querem me provar Desculpe a carinha fraca Não dá pra segurar Não dá pra segurar Olha a forma de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas Toma de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas Toma de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Toma de pão de cama Aonde bate e fica Se espalha pras amigas Se espalha pras amigas Quem gostou pra barulho?